Olá, nós estamos no laquecursos.com.br, eu sou o Rodrigo Belmonte e hoje nós vamos conversar sobre direitos e garantias fundamentais. Aula número 1, exatamente. A conversa de hoje vai ser sobre o artigo 5º, o monstro, o gigante, o maior artigo da Constituição da República de 1978. A gente começa na aula de hoje justamente pelo capítulo do artigo 5º e pela teoria geral dos direitos e garantias fundamentais. O artigo 5º tem uma característica muito interessante. Sozinho ele é responsável por uma carga de informações tão grande, tão grande, que muitas vezes corresponde a uma lei inteira. É, o artigo 5º ele é muito grande, são mais de 70 incisos além do capítulo e agregado a tudo isso existe uma teoria geral fundamental que a gente não pode ignorar ou deixar de falar sobre ela. Então, o laque já tem, a gente já tem o artigo 5º, eu sei que a gente já tem o artigo 5º gravado nas aulas do laque por este ter cabeçudo aqui, mas existe uma preocupação muito grande de a gente otimizar o tempo de estudo. E aí o laque se propôs a regravar tudo, regravar o artigo 5º completo de uma forma mais inteligente, de uma forma mais organizada. A gente está agregando agora informações muito bacanas de concurso, de jurisprudência, vai ter slide padronizado para todas as aulas. Agora o artigo 5º ficou show, tá? Para você estudar vai ficar muito mais fácil. E o laque tomou uma iniciativa muito legal e que diferencia, que vai fazer diferença nesse momento. Qual que é a iniciativa do laque? A gente agregou, a gente agregou o artigo 5º por assuntos. Sim, tudo que disser respeito à vida vai ficar numa aula, tudo que disser respeito à segurança, por exemplo, vai ficar em outra aula. Tudo que disser respeito à propriedade ou à igualdade ou à liberdade, enfim, cada um desses valores, desses direitos fundamentais terá uma aula específica. Então todos os dispositivos da Constituição que falarem, por exemplo, sobre propriedade, vão estar concentrados em uma aula. E nessa aula você vai ter exercício, vai ter jurisprudência, vai ter pitaco da doutrina, belezinha? Essa é a proposta do laque, sistematizar seu estudo, organizar seu estudo para você não correr o risco de esquecer algum dispositivo ou de cansar do artigo 5º. O artigo 5º vem otimizado agora, o artigo 5º vem sistematizado para você, meu amigão, para você, bonitona, liquidar qualquer questão de prova em concurso público que cobre de você direitos e garantias fundamentais. Belezinha? Sussa? Tranquilis? Vamos começar o artigo 5º? Na verdade a gente vai começar a teoria geral do artigo 5º, beleza? Olha lá, vamos começar então falando da teoria geral de direitos e garantias fundamentais. O primeiro ponto já é um ponto doutrinário, exatamente. Olha só, direitos e garantias fundamentais, para a gente conversar sobre eles era necessário esquematizar isso aqui. Então o que a gente tem? A origem, tem que discutir a origem de direitos e garantias fundamentais. Eu sei que existem provas de concurso público que te cobram apenas o que está no artigo 5º lá na Constituição. Beleza, show de bola, sossegado, tranquilo. Mas existem provas que te cobram a parte histórica, te cobram a origem dos direitos fundamentais, te cobram os status. Qual é o status que a norma constitucional do artigo 5º possui? Um status negativo, um status ativo, um status positivo? E isso você precisa saber. É teoria pura de direitos fundamentais e você precisa saber porque é simples, é fácil, não tem nada de mais, não tem nenhum bicho de sete cabeças nessa história toda. E sabendo isso, é uma questão a mais na prova. E uma questão a mais, são alguns, muitos passos mais próximos do seu cargo. Exatamente. Então a gente não pode desperdiçar esse tipo de informação. Direitos humanos e direitos fundamentais, existe uma comparação que é feita pela doutrina e pelos examinadores. Também a gente vai analisar isso, vai discutir se o artigo 5º, por exemplo, é uma norma de direitos humanos ou não é uma norma de direitos humanos. Características dos direitos fundamentais, super importante, dimensões. E aí a gente volta a falar um pouquinho de direitos humanos quando fala das dimensões de direitos humanos. Comparado tudo ao artigo 5º. Classificações importantes e destinatários das normas previstas no artigo 5º e nos seus mais de 70 incisos. Belezinha? Sussa? Tranquilis? Então vamos lá, vamos lá meu amigão, vamos lá bonitona. Prepara que agora a gente vai começar a gravar e falar sobre a origem dos direitos fundamentais. Primeiro ponto a saber, primeiro ponto extremamente importante dessa aula é o seguinte. O que significa direito fundamental? Esqueça que a gente está falando de direito constitucional. Vamos pensar só nessa expressão. Direito fundamental. Vamos pensar nessa expressão aqui, esquecendo que a gente está em uma aula de direito constitucional. Eu quero que você busque aí na tua ideia, na tua memória, no teu conhecimento, na tua experiência, uma informação, qualquer que seja ela que diga respeito a direito e que diga respeito a fundamental. E aí, o que apareceu? O cabeça, na minha cabeça apareceu no direito, apareceu norma, regra. Então beleza, norma, regra. Maravilha. E aqui, fundamental meu amigão? O cabeça fundamental ainda não apareceu. E você bonitona? Ai, cabeça fundamental eu penso que é aquilo que é mais importante. Bacana, né? Promoção de sapato é fundamental. Com certeza, né cabeça? Com certeza. Então vamos lá. O mais importante. Ou seja, aquilo que é mais importante na sua vida, né? Então olha como faz sentido a ideia, a tua ideia comum, simples, que não tem nada a ver com o mundo jurídico, com uma expressão jurídica chamada direito fundamental. Olha que bacana isso aqui. Norma mais importante, regra mais importante. Tem tudo a ver com a Constituição da República. A Constituição da República é tida como a norma mais importante de um país. A norma mater, ou seja, a norma mãe, a lei maior, a lex mater, né? E por aí vai. Então quando ela fala em direitos fundamentais, ela está falando das normas que são fundamentais para qualquer cidadão. E essa ideia de fundamental é aquilo que é mais importante, né? Meus amigos, gostou da aula do professor? Grande professor, quer continuar assistindo a essa videola? Aliás, você quer fazer o nosso curso completasso, super competitivo para o Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco 2016? Acesse o site laconcurso.com.br, que lá nós temos a melhor proposta pedagógica e o melhor custo-benefício da internet. Pode pesquisar, pode procurar, que você vai ter, você vai concordar conosco aqui do Laconcurso. Está certo, meus amigos? Olha só, aqui no LAC é o único site do Brasil que você vai se preparar, você vai estudar para esse concurso com um projeto pedagógico diferenciado. Aqui nós temos uma grande metodologia chamada de Personal Coach. Personal significa pessoal e coach significa treinador. Então você tem um treinador pessoal de concursos. Basta cumprir suas metas de estudos que lá em março você vai fazer essa prova e vai sair muito bem na prova. Ok, meus amigos? Grande abraço. Ah, já ia esquecendo. Você gostou da aula? Quer o material de apoio? Então clique aqui embaixo, tem um link, você vai lá no site, vai lá em documentos, você pode fazer download dessa videoaula a custo zero. Está certo, meus amigos? Um forte abraço e espero vocês. Tchau, tchau. Clique no like.